Para uma cidade com mais de 800 mil pessoas, Teresina tem poucos hidrantes. São 88 ao todo pela cidade. A maior parte fica na região do centro. Ontem, durante o incêndio no Distrito Industrial, o Corpo de Bombeiros precisou utilizar um deles. Mas o mais próximo do local não estava funcionando. Hoje a gente percebe, talvez seja uma necessidade de uma maior interação entre nós e a GESPISA, pedindo a instalação de novos hidrantes, isso já vislumbrando questões futuras, nessas regiões onde Teresina está crescendo. A direção da GESPISA explica que a função dos bombeiros é apontar onde os hidrantes devem ser instalados, pois sua única função é fazer a instalação e manter o equipamento abastecido. A manutenção preventiva é feita pela GESPISA e corretiva também pela GESPISA, quando solicitado pelo Corpo de Bombeiros que não há ação notar qualquer coisa errada nesse hidrante, ele entra em contato com a GESPISA e a GESPISA atende prontamente. De acordo com a GESPISA, é o próprio Corpo de Bombeiros que indica quais hidrantes precisam de manutenção. O problema é que esses hidrantes só costumam ser utilizados no exato momento em que está acontecendo uma emergência. E nesse ponto, as duas entidades concordam que é preciso trabalhar melhor a manutenção preventiva. A equipe da GESPISA mantém em seu site um sistema de busca com diversas informações, que qualquer pessoa pode acessar para consultas, inclusive para saber qual o hidrante mais próximo de sua casa. É só acessar através do site oficial da GESPISA, que é o www.gespisa.com.br, e lá vai ter um ícone com o nome Geo à GESPISA. Você clicando, você vai ter acesso aos mapas do estado do Piauí. Lá você seleciona uma cidade, no caso específico de Teresina, e você vai identificar através da legenda, aquilo que você deseja visualizar. E a partir daí fazer consulta, até o diâmetro do hidrante você tem condições de identificar.